Canal Brega Exclusivo Plantar Perafus Sabe o que seu nome? Calma! 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 Cabotada, cabotada, cabotada Que tirou nessa sabotada, cabotada, cabotada, cabotada Tá direito nessa fogueta, catucada Violeta, de efeito está pesado, né? A fera tá errando nada, safado, cabotada Toma essa botada, toma, 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 toma Sabotada, catucada, afogueta, catucada Violeta, nessa festa fogueta, catucada Violeta Ano de solteiro e ela sempre debocha Muita putaria e é disso que ela gosta Fica de quarto e joga a bunda, safogueta Que a partir de agora é só botada, violeta Toma essa botada, catucada, violeta Nessa fogueta, catucada, violeta Nessa festa fogueta, catucada, manca botada, catucada Violeta Toma essa botada, catucada, catucada Violeta Toma essa botada, cabotada, cabotada, cabotada Toma essa botada, cabotada, cabotada Com direito nessa fogueta, catucada, violenta Jefretes tá pesado, né? Ah, fera! Tá errando nada, safado, cabotada Toma essa botada, toma, 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 toma Sabotada, catucada, da fogueta, catucada, violenta Nessa festa, fogueta, catucada, violenta Transcrição e Legendas Pedro Negri